Música Oi lindos, tudo bom? Vim gravar a tag 15 fatos sobre mim Espero que vocês gostem e continuem assistindo esse vídeo Primeira pergunta é Qual o apelido que apenas a sua família te chama? Cal Meu pai me chama de Cal Sério gente Ou ele diz que é porque é Cacau De Camila? Cacau, Cá Cal Aí ele abre a via, ele fala Cal Então, na verdade é meu pai que me chama assim A família chama eu de Mila Eu acho que não tem mais ninguém que me chama de Mila Só família mesmo E família também conta A minha melhor amiga de infância, a Júlia Então, família Qual hábito estranho você tem? Eu como todas as pontas dos meus dedos Eu tenho esse hábito desde pequena Não que eu não seja pequena ainda Sabe os cantinhos das unhas? Eu como tudo E a ponta do dedo também, aqui embaixo Assim, ó Gente, é terrível ter esse hábito É estranhíssimo Mas eu tenho Eu não consigo parar Um dia, quem sabe, eu tente Você tem fobia estranha? Fobia estranha Gente, eu acho que não é estranho, né? Ter medo de aranha Porque eu morro de medo de aranha Pode ser aquelas de teto, assim, sabe? Que fazem teia, assim, no cantinho da casa Eu tenho muito medo dessas aranhas Tenho medo de qualquer aranha que vocês imaginarem Não cheguem perto de mim, tá? Com aranha, pelo amor de Deus Qual música você canta em voz alta? No momento? Qual a mania dos outros que mais te irrita? Mania dos outros que mais me irrita Ah! Fica tocando em mim Não toca em mim, gente Pelo amor de Deus Eu não aguento que me toquem Enquanto vocês estão falando Tipo assim Você tá falando comigo Aí você vai dando aquele empurrãozinho Ah! Você entendeu o que você vê? Tipo, gente Não faz isso É horrível Eu não sei se é só isso Que tem É só eu que tenho Assim Que sou chata Que eu não gosto disso Porém É irritante Demais pra mim Quando você está nervosa Qual hábito você pratica? Quando eu tô nervosa Hábito que eu pratico Eu acho que eu falo muito palavrão Quando eu tô nervosa Muito, muito palavrão E, assim Bater as coisas Quebrar as coisas Eu nunca fiz Eu não sei se ajuda Acho que não Então eu prefiro falar Palavrão Qual lado da cama você dorme? Esse o meu namorado pode responder Eu adoro dormir na parte da parede Porém Ele briga comigo Então a gente troca várias vezes Depende do filme que a gente tiver assistido Se a gente tiver assistido Um filme de terror A gente vai brigar um pouquinho Pra dormir do lado da parede Qual o primeiro bicho de pelúcia E qual o nome dele? Ai, gente Sabe aquele Aquele ursinho branco Com uma camisetinha vermelha Que chama Amo você? Que tá situando você? Adoro você? Uma coisa assim Foi o meu primeiro ursinho de pelúcia Que eu me lembre Minha mãe não tá aqui pra eu perguntar Mas Se não for Eu vou Colocar na descrição pra vocês Qual foi O meu primeiro ursinho de pelúcia O que você sempre pede no fast food? Eu adoro lanche quarteirão Estou tentando parar de comer ele Faz duas semanas que eu não como Uma regra de beleza Que você prega Mas não pratica Protetor solar Que lado você fica no chuveiro? Gente, tem lado pra ficar no chuveiro? Você tem habilidade estranha com o seu corpo? Eu não vou nem falar nada Qual fast food você sempre come? Gente, fast food que eu sempre como Eu gosto Além do McDonald's Que eu já falei que eu gosto do quarteirão Eu gosto de comer Habibs Eu gosto de esfirra do Habibs Eu gosto de esfirra de carne E esfirra de queijo Habibs E não venha com outra esfirra pro meu lado Que eu não gosto Qual frase de exclamação você sempre fala? Tudo bom Na hora de dormir O que você realmente veste? Gente, quando meu namorado tá em casa Eu costumo colocar pijaminha Bonitinho Tudo arrumadinho E passadinho E cheio de bichinho E ele gosta Só que quando eu tô sozinha aqui em casa Eu coloco geralmente uma blusa maior que eu Aí eu durmo Bom gente, esses foram os 15 fatos sobre mim Eu adorei gravar essa tag Quero gravar mais tags Umas tags mais longas Responder umas coisas mais específicas Assim Tipo aquela tag de 50, sabe? 50 fatos sobre mim Eu acho que eu vou responder ela Espero que vocês tenham se divertido É bem curtinho mesmo Só pra vocês darem um pouco de risada Não fecha esse vídeo antes de se inscrever no canal Clicar na rodinha aqui do lado do inscrever-se Pra poder ativar as notificações Quando sair vídeo Já vai um plim-plim pra você Não vai ser realmente assim, mas tudo bem Mas vai uma notificação pra você no celular E vocês vão saber que tem vídeo novo no canal O universo delirante Clique aí no gostei também Vai me ajudar muito na divulgação Vocês sabem disso Já falo isso em todos os vídeos Costumo visitar todos os canais que Passam por aqui nos meus comentários Se vocês comentam aqui o que vocês acharam no vídeo Eu vou no canal de vocês também Um beijão da Camila e...